Faça com o pé nas costas, faça de olhos fechados, faça brincando, faça com os dois braços amarrados. Faça Fácil, a revista para as mulheres que fazem de tudo e acham muito fácil. Faça Fácil, ideias muito fáceis para o seu Natal. Você pintou com um sonho. LP Sucesso Nacional. Em discos e fitas, som livre.